e olha só que bonito eu vou chegar lá mais perto pra poder ver direitinho mas mesmo aqui de longe é um prédio muito bonito e aí a gente pega e vira pra cá tem outro também mas primeiro eu vou ali no cinza achei mais bonito aí a caminho da igreja eu vi isso daqui é uma caixa pra você poder fazer doação de roupa e sapato você não quer vem cá e dou só joga ali dentro da caixa e pronto precisa aí olha catedral de são paulo ali até tem uma plaquinha falando assim use a porta da frente mas tá tudo trancado mas tá aí pelo menos a fachada a gente pode vir ali do outro lado igual diz ali na placa a igreja de todos os santos todos os santos de chute no vídeo provavelmente não deu pra ver direito mas ele tava correndo atrás de uma amêndoa que caiu da boca dele força e beleza no santuário dele é o que diz realmente é muito bonito é a lateral da igreja de todos os santos o cornetão ali ó o carrinho desse não tem como a gente parar pra gente ver não tem como não parar pra gente perto um carro desse mas ali tem também um mustang eu só não vou saber o ano do carro mais um mustangão a igreja essa igreja que ela fica mais próxima de onde eu tô a igreja do sacramento abençoado é muito bonito também mas igual as outras portas fechadas a igreja batista a construção externa bem bonita também mas mas infelizmente as portas estão todas fechadas aí é voltar pra casa estudar passar o tempo e ficar longe do frio porque tá esfriando pra dar ná acho que agora devem estar uns 8 graus mas pelo menos a parte da carteira tá semi resolvida porque agora eu tenho que ligar pra lá pra poder marcar a prova de rua eles não marcam lá na hora tem que esperar um pouco pra poder fazer essa marcação aí depois depois eu volto gente achei a loja de um dólar de Worcester tudo por um dólar em Los Angeles quando eu fui visitar a Fran em Los Angeles lá ela tinha me levado numa supermercado por um dólar é os nossos 1,99 só que por um dólar a ida ali da Dollar Tree ela é mais coisa de casa não é tanta tanto gênero alimentício tem também mas é mais coisa de casa em Los Angeles era um supermercado por um dólar então assim mas já tô feliz que era tudo um dólar mesmo aí comprei sorvete que ia matar a minha mãe né assim tá doido menino fazendo 5 graus aí você vai tomar sorvete não importa um dólar cabeça de brasileiro que acabou de chegar aqui um dólar tô levando aí não tem jeito né é o tipo de propaganda que que não tem como você recusar claramente um produto chinês o Valtine mais falsificado que isso não tem jeito pra terminar um negócio que eu acho que não mostrei hora nenhuma mas assim se você se você é de de Minas Gerais você vai olhar isso aqui rápido e vai achar que é o que? que é Bahamas mas não é apesar de estar invertido no vídeo acho que eu vou ver se eu consigo desinverter isso pra ficar direitinho ali se eu conseguir desinverter na edição vocês vão ver ali que olhando rápido é muito parecido com Bahamas então é isso até a próxima se eu desinverter